Seguinte rapaziada, hoje vim aqui no barracão do Bruno, fazer uma visita pra esse rapaz aqui também E também fazer uma visita pro Bruné, ele encontrou a gente, a gente tava almoçando Falou, cola lá no galpão, cadê ele? Olá meu amigo! Tudo bem? Cadê o dono daqui, falou pra nós vir aqui e não apareceu? O dono daqui vindo numa correria lá na casa Não, mas a gente acabou de encontrar, ele falou pra vir pra cá e... Ah, ele tá andando com o Matheus, velho, vocês já sabem, né? E o coitado do Marco Júnior, que pediu pro Matheus pegar uma marmita pra ele? Ah, tá até agora! Chegou duas e meia a marmita lá Marquinhos volta duas horas pro serviço, já tava até trabalhando meia hora Chegou na janta Ah, pediu pro motoboy certo, né? O Peropinha aposentou um tram Opa, rapaz, nem tinha falado de ser na internet ainda Já tá revelando as coisas Bom, mas tô esperando aqui o Brunão pra fazer uma visita pra ele, né? E aí aproveitei pra fazer o que, né? Fazer aquelas imagenzinhas de drone Acabei de pousar ele, já tava gravando as imagens aqui Os meninos ficam com medo de eu derrubar o drone Porque eu desci meio bruscamente aqui, né? Eu achei que você ia bater no portão, sério mesmo Porque você foi lá e você subiu daqui e ainda pousou aqui pertinho de nós Tá aprendendo, português Tá ficando bom Tá ficando bom Vai ser com outra coisa que você vai fazer Eu também, tem o Golfão O Golfão vai fazer umas imagens massa Vai, tudo agora Você vai estudar nosso cameramen de drone, você tá ligado, né? Não, não tem problema não Quanto mais treinar e melhorar, melhor Boa, top então Vamos subir lá na salinha lá no escritório? Vamos Então fiz as imagens aí, eu espero que tenha ficado legal Filmei um pouquinho do barracão, filmi um pouquinho da região assim Não fiz muita coisa porque eu também tava lá na Gleba Tinha subido o drone lá Eu falei que queria muito subir lá onde é a região de prédio aqui de Londrina Onde tem mais prédio aqui em Londrina é lá Ou não, né? Acho que lá no centro também tem muito prédio Mas ali tá crescendo demais É prédio pra tudo quanto é lado E é uma das regiões mais bonitas de Londrina Tem o lago, tem tudo ali Então eu filmei um pouquinho Espero que vocês tenham gostado das imagens aí Então fico com elas enquanto a gente guarda o drone Sobe ali na salinha pra trocar uma ideia E espero pro não Então fica as imagens aí, ó Tchau! Olha o homem chego Até que enfim você veio aqui Eu tava aqui, velho Não, dessa vez nós não tava, mano Dessa vez nós esperamos você chegar Ele não avisou o Crevinho Aquele dia ele veio aí Eu nem sabia Eu fui ver o vídeo Pô, você já falou com a minha mãe ali Que ela tava brava pra você? Já, já, já Tá resolvido? O Crevinho falou lá Não, que eu sou faxineira E a mãe veio no vídeo de casa Não, fala pro Crevinho lá Que é eu que sou faxineira lá E o meu mãe ali não, hein? Aí, ó, você mora com a confusão, hein? Tá louco o Crevinho lá em casa Mas quem vem falar é eu nem ele não Que eu falo no vídeo lá que é ele Vai matar a saudade, Ninho Vinha, vem ver o Crevinho também Se você paga bem eu vende não, né? Propostei aí, propostei aí Tô com o passe valorizado A gente no Neymar Quem paga mais eu vou ir pra lá jogar, velho Aí, ó, quer voltar? Pode valorizar Não tem um vídeo Agora vendemos Tem um pé grande Tem essa ingência que tá morrendo não, Marcelo Já apelou pra multa Até antes não tinha multa, né? Teu bolso é meu vírus Vai Pô, mas, ô, da hora Eu já tinha vindo aqui vir da última vez Agora que os caminhões tá parados Não dá para fazer um churrasco no caminhão Porque a última vez que o Nair mexeu no caminhão Não deu muito certo Foi ficando sem combustível Não, mas o caminhão pode ficar parado na rua Ah, fazer um churrasco novo. Verdade, mano. Você falou de fazer um churrasco e faz uma maior cota. Então, agora eu tô prometendo aqui... Nós vamos fazer um churrasco em cima do caminhão. Em cima do caminhão. E ter pão dentro do caminhão. Fechou. Então vai, me traz lá a churrasqueira que tá no pente ali, ó. Demorou. Até quanto você vai ficar aqui? Semana 10, agora meu garante vai para a cena, eu vou ficar aí, relaxa. Então eu já vou marcar o dia pra vir aqui, já. E já traga um presente pro Cauê que eu tô juntando. Vai, que eu já vim pra mim. Quase assim já vai lançar um presente. É um de cada um agora, né? Vai lançar um presente. O menino já vai... Quer nem saber, ué. Você vai ter que dar um canaique no pé, né? Ah, um George, ué. Vai dar um George, ué. Calça. Primeiro tênis do Cauê. Como eu sou um boarreno um pouquinho mais baixo, eu vou com as meias da George. E o tio da gringa? Vai mandar o quê? Não, agora é o Z. O que você trouxe pra ele lá de Orlando? Vou trazer um chaveirinho do Mickey. Tá, beleza. Uma camiseta do Mickey, que seja. Ô Edu, manda um tênis da Jordan, uma câmera, sei lá, qualquer coisa. Uma câmera, vamos ver. Já sai gravando já. É o novo Breck. Fala isso não, vai dar briga nesse vídeo aí, irmão do Breck. É o novo Breck da Breck. Ô, ô, você deixa o meu presente aí. Não, só vou ver se fica com o tabu aí. É verdade, eu já vou testar. Eu acho que vai ficar bom em mim e vai ficar pequeno em ti. Na boa. Não tô mulando, não, não tô mulando. Ah, você tá falando que só... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tamanho dos seus braços para o meu, tio. Ah, você tá falando que o pai tá shapeado? Não, shapeado não, porque o shape é aqui, né? Você tá forte de músculo. Falei, ó. Olha o tamanho que ficou em mim. Não vai ficar grande. Você vai ficar apertado em você. Ideia de onda. Vou mostrar a massa muscular, ó. Vai, vamos ver. Ganhei um bonezinho, a camiseta. Mano. Nossa, Clebinha. Essa aqui vai ficar o meu, viado. Pra mim, mano. Nem vou deixar você experimentar essa mancada. Não, sai fora, vai. Tira da blusa aí, ó, safado. Ô, Natal. Eu quero ver você provar. Eu juro pra você, mano. Não é porque eu tô querendo. Não vai ficar. Aqui, prova aí você. Mostra o seu shape antes que você tava falando. Você viu os mocap... Você viu os mocap... Ó. Ó. Aquele dedinho. Aquele dedinho. Aquele dedinho. Falei? Você gosta de roupa larga? Nossa, aqui tá... Ficou certinho. Ficou certinho, enfim. Ó. Aquele até posto. Aí fica apertado aí. Sacose dele. Ó os músculos, né? Chama. Tem um bonezinho aba-torta. A barretta não tá ficando mais bom, não. Eu também não gosto desse negócio igual. Eu também peguei o aba-torta. Só usa o aba-torta pra trás. Pra frente não consigo usar. Se não fica parecendo o rodízio. E agora devolve o... Não, não. Vou ficar com ele aqui que você não leva embora. Não tem mais. Vai descolando. Vai descolando. Vai descolando. Vai descolando. Vai descolando. Vai descolando. Rapaziada. Eu estava conversando com o meu editor. Que mora lá em Maringá. E a gente acabou descobrindo que tem uma loja incrível aqui em Londrina. Só que depois eu fiquei decepcionado. Porque ela não é uma loja que você pode ir lá e comprar a hora que você quiser. Você só pode fazer encomenda. E eles entregam na sua casa. Mas tudo bem. A gente conseguiu o produto que eu queria. E nada mais, nada menos. Cinamon. É. Eu acho que pra quem me acompanha no Instagram e me acompanhou aqui no canal. Deve estar pistola de tanta vez que eu comi cinamon. E eu encontrei. E eu encontrei, rapaziada. Olha só. O cinamonzinho. Tudo bem. Não é o do cinabon, né? O que a gente é fanzaço. O mais legal de tudo é que lá tem vários sabores diferentes. Esse aqui que eu estou segurando na mão é o tradicional. Que vende lá no cinamon. No cinabon, né? Só que ele não é exatamente idêntico. Ele é um pãozinho de canela enrolado e tem o tempero em cima. Só que o legal é que lá eles tem uns sabores diferentes. Eu ainda tenho isso aqui. Lógico que eu ia comprar mais. Vocês acham que eu ia comprar pouco? E ó. Tem um de blueberry e outro de chocolate. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou comer dois, né? E esses outros quatro eu vou levar para os meus amigos experimentarem, né? Um eu vou deixar pra minha mãe experimentar. Minha mãe e meu pai. Eles vão dividir porque eles não podem comer um inteiro, né? Pobrezinhos os dois estão. Um com princípio de diabetes e o outro com diabetes. Então eles não podem muito doce. Então eu vou deixar um para eles dividirem. E aí os outros eu vou levar para os meus amigos experimentarem. Mas antes, né? Eu tenho que experimentar. Então eu vou lá porque tem uma especificação aqui antes de comer. Então vamos lá. Para eu poder comer eu vou precisar desse meu amigo aqui do micro-ondas. Por quê? Aqui na especificação da embalagem está dizendo sugiro consumir. Retire o cinamon low da bandeja plastificada e aqueça em um prato por 20 a 30 segundos no micro-ondas. Consumir até quatro dias. Então eu tenho quatro dias para comer isso aí. Então vamos embora. Vou colocar agora num pratinho e aquecer para a gente ver. Eu vou aquecer então os meus, né? Com o blueberry chocolate e o normal. Pode falar, né? Isso aqui tá bonitão, velho. Ó. O cheiro tá muito bom. Cê é doido. O chocolate chegou até a escorrer. Mas vamos lá. Vamos analisar o cinamon aqui de Londrina, né? Do Brasil. Ele é pequeno. Parece aqueles bitezinhos, né? Que a gente comprava. Vamos experimentar, né? Ele parece o pãozinho, parece ser cremoso do mesmo jeito e tem a canela. Vocês estão vendo? Já tô sem palavra. O gostinho da canela. Sendo sincero, ele é bom, mas ele não parece com o do cinamon. É a mesma coisa, um pãozinho, canela e é o parte do recheio. Agora eu vou experimentar o de blueberry. Hum. É gostoso. Hum. Tá bem recheado de blueberry. Hum. A blueberry dá um saborzinho diferenciado, hein? Na moral, essa parada que o brasileiro faz de misturar as coisas, tipo, que nem agora. Esse aqui é de chocolate. Com outros tipos de parada, tipo, pizza de estrogonofe. Mano. Hum. Se na mão vocês estão perdendo dinheiro de misturar com chocolate. Hum. É muito bom. Então vamos lá. Considerações finais. Muito bom. De verdade. Mas... Como eu já experimentei o cinamon lá nos Estados Unidos, eu sei o quanto é gostoso. Eu sei o quanto é macia aquela massa e você sente aquele gosto de canela. Esse aqui não deixa tão impactante o gosto de canela. Eu acho que eu senti falta disso daí. Ele tem mais o gosto do pãozinho. Lá o pãozinho não tem tanto sabor. É mais a parada de canela. Mas eu vou dar um 8, mano. É muito bom. Realmente é muito bom. Eu gostei. Mas agora eu quero ver a reação dos meus amigos quando eu souber que eu comprei cinamon pra eles. Esse aqui eu vou deixar pra minha mãe. Eu vou lá entregar pra ela. Olá, meus amigos. Tudo bem? Como você tá? Esse cara tá muito cowboy hoje. Cortou a bota no chinelo. É, já coloca ali do lado ali, ó. Ó, vocês não acreditam que eu tenho aqui. Nossa, mano. O que é esse? Mano, você sabe que a gente tá em dieta. Hoje é final de semana, por isso que eu vim. O que ele trouxe? Ah, ele traz as coisas pra comer, velho. Ó, eu encontrei uma coisa que eu tava viciado nos Estados Unidos. Não, relaxa, calma. Você tá olhando, ó. Tá escondido aqui atrás das minhas costas aqui? Pra não saber. Você quer dar uma olhada? Tá bom. O que você acha que é? Mano, não faço ideia. Deixa eu perguntar se tem um microondinho aí na sua casa? Hum, vai ficar de venta. Não, mano, é tal jeito. Tem um ali na loja, só não é atravessar a rua. Ah, então fechou. Eu encontrei cinnamun, mano. Que que é isso? Aquele negócio que eu tava viciado comendo nos Estados Unidos, lá no... Que eu ia no parque comer. Ah, mentira? Aquele bagulho que você... De canela. Que vocês estavam... Nossa, mano. É o quê? Um pãozinho... Com canela e um creme. Eu quero que vocês experimentem pela primeira vez. E tem que esquentar? É tipo... Dizem que tem que comer meio quentinho, mas dá pra comer agora. Tem que comer essa figura. Mano, é um creme, ó. Ele é um pão. Hummm. E aí ele tem canela e esse creme. Vamos, pega aí pra nós ver. Não, esse aí é dos seis, filho. Não, mas... Não, mas tá de dieta. Não, mas tá focado, cara. Hoje já vacanei. Hoje já dei mim também. Aí tá tudo tranquilo. Hummm. Hã? Morde pra você ver. Rapaz, meu Deus. Não, pega um pra você. Não, pega um pra você. Olha aqui. Não, olha que fita. Não, pega um. Eu trouxe pra vocês comer. O que que é isso aqui em cima? Isso aí é o creme. Mano. Mateus, que... Olha que... Não, não tem nada não. Relaxa. Não é zoeira não. Parece um... Hummm. Um sonho com canela. Uhum. Um sonho com canela. Mas a canela é leve. É, e o creme é muito gostoso. E o creme é muito bom, mano. Mas e se eu falar pra vocês que esse daí não tem o sabor do cinamon de verdade? Da canela? Não, ele não tem o sabor, tipo, igual o que eu comia na gringa. Não, o cinamon é canela. Sim. Ele, tipo assim, é os mesmos ingredientes. Só ele não tá feito da mesma forma, entendeu? Gostoso, mano. Gostoso. O que que você acha que muda? O pão é macio e tem muito mais canela envolto nele, mano. É por isso que é diferenciado. Você não consegue fazer, mano? Então, é isso que eu vou fazer. Hummm. Então, rapaziada, eu depois de vim aqui pra trazer o cinamon pra eles, eu pensei, mano, por que que eu não pego a receita e tento fazer? Porque já que eu falei que não tá parecido, faz melhor, né? Então, é isso que eu pensei. Eu tô pensando em fazer um cinamon em casa. O que que vocês acham? Eu devo ou não fazer? Vocês decidem aí. Você pode comentar pra mim nos comentários que eu quero saber. Mas curtiu? E você acertou na receita do chicken filet? Quem sabe você acertar nessa daqui? Portuga tá indo bem, cara. Portuga é lindo. Tá fazendo os cursos por aí. Só que o curso é que faz o que é, né? Não, eu tenho quase a certeza absoluta que você vai fazer um ainda melhor que esse, mano. Não, eu espero, né? Eu pensei você. Mas eu sei o que tá acontecendo. O que? Porque o... Portuga tá aprendendo muita receita por aí. Não tô entendendo esse carro. Ah, o outro dele tá balançando. Ah, sim. Tchau. Tchau.